O mercado financeiro está prevendo um crescimento maior da economia para este ano. A informação faz parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Foi a quarta semana seguida de aumento da previsão de crescimento para a economia neste ano. Agora, os analistas do mercado financeiro projetam um PIB de 3,05% para 2022, maior do que a previsão do governo, que é de 2,7%, e do que a do FMI, que é de 2,8%. Na semana passada, o IBGE também já havia divulgado que de janeiro a setembro deste ano, o PIB registrou uma elevação acumulada de 3,02%. O IBGE é responsável pela estimativa oficial, que vai ser divulgada completa com todos os meses de 2022, só no ano que vem. Em relação ao comportamento dos preços, o boletim Focus elevou pela sexta semana seguida a projeção para este ano. Agora, a expectativa é de 5,92% de inflação para 2022. Caso a previsão se concretize, o país vai descumprir, pelo segundo ano seguido, o teto da meta do Banco Central, que é de 5% de inflação para 2022. Sobre os juros, a previsão do mercado é de que a Selic encerre em 2022 a 13,75% ao ano. A última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que define a taxa, começa hoje e termina nesta quarta-feira. Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que define a taxa,